Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Luísa Medeiros, eu sou autora de romances, apaixonada por literatura e planejamento, e todo o meu mundo criativo você encontra linkado no meu site abaixo, analuísamedeiros.com. E no vídeo de hoje, mais um Planeja Comigo aqui, diretamente do meu planner. Eu vou usar essas washes que têm temática de Paris, justamente porque eu vou usar o meu kit Paris. Esse kit de adesivos foi criado por mim, está disponível na minha lojinha também, linkado abaixo. Então, se você tiver interesse, é só acessar o link. Esse kit de adesivos ficou muito fofinho, com todas essas cores bem leves, bem pastéis. E eu tinha essas duas washes na minha caixinha de wash. Elas duas têm temática parisiense. Essa douradinha, que eu estou usando para fazer a barra de baixo, ela é em folheado dourado, super linda. E ela tem vários pontos de Paris, várias referências a Paris, desenhadinhas aí em folheado dourado. E a outra wash que eu já te mostrei é uma wash que tem uma estampa de macarons. E, para quem não sabe, macarons é um doce francês. Eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer muito todo mundo que está se inscrevendo e participando desse canal. É muito legal perceber a reação das pessoas. Eu sei que muitas meninas gostam desse tipo de vídeo, de planejar comigo. Eu adoro, eu assisto muito. Eu assisto de várias gringas. Gosto, acho divertido, me inspira também. Eu aprendo com elas. Então, eu acho super legal não só filmar, mas também poder dividir com você, que está aqui no YouTube comigo. E para a gente ir aumentando a nossa família, a nossa comunidade de planejadoras e aprendendo umas com as outras. Então, desde já, muito obrigada pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda. Vai ter sempre vídeo de planejo comigo por aqui e vídeo de literatura também, que eu sei que eu estou devendo, mas está chegando, viu? Porque eu gosto muito de escrever resenha, escrever mesmo, usando palavras no teclado do computador. E lá no meu blog, toda semana, praticamente, tem texto com resenha. Se não tiver resenha, mas tem algum texto sobre literatura. Então, se você gosta dessa temática, se você também ama literatura como eu, não deixe de passar lá no blog e conferir as últimas resenhas, os últimos textos literários. E todos os vídeos de planejo comigo também estão sempre linkados por lá. Então, não deixe de conferir. Bom, se você ainda não conhece a minha lojinha, está super convidada. Está linkada aqui abaixo também. É uma loja de adesivos e wash. E lá você vai encontrar muitos modelinhos diferentes, incluindo esse kit Paris. Mas tem muitas coisas. Agora, em fevereiro, teve novidade chegando por lá. Então, a coleção só aumentou. Então, se você ainda não conhece ou já conhece, mas queria novidades, queria coisas diferentes, já tem alguns adesivos, pode ter certeza que já chegou novidade para você. E eu estou aguardando o seu pedido. Não deixe de acessar. Todos os links estão aqui abaixo. E eu estou aguardando o seu pedido. Não deixe de acessar. E eu estou aguardando o seu pedido. Não deixe de acessar. E eu estou aguardando o seu pedido. Não deixe de acessar. E eu estou aguardando o seu pedido. Não deixe de acessar. 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 Não deix Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto